Aplausos 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 É só sorrir, sorrir e cansar de todo mundo! Escomediante! Sinta pra festa, se reivindicar, com a felicidade, com a felicidade! Sinta pra festa, não é? Sinta pra festa! Sinta pra festa, se reivindicar! Sinta pra festa, se reivindicar! Lucas, anima-o! Você pode ligar, pode ligar. Você pode ligar. Você pode ligar. Você pode ligar. Agora, você pode ligar. Você pode ligar agora. Agora, você pode ligar. É o dinheiro, você pode fazer um desejo. Nem deixou eu apertar a sua praça. Você pode fazer um desejo. Ei, você pagou. Ei, ei, pô! Não dá um prato aqui. Não dá um prato aqui. Vem mais setenta. Vamos ver? Mostra. Vamos lá do site. É um pedaço. É um pedaço. Primeiro pedaço. É um pedaço. É um pedaço. É um pedaço. Eu sou pedaço. Eu sou pedaço pra dar um dos três. Aí o outro ficar com... Agora, o escalado aqui. Agora pela idade. É o mais novo de todos. Eu? É o mais novo de todos aqui. Eu? Não, mas eu quero saber quem nasceu primeiro, ele ou você? Não é ele, o mais novo, mas eu quero subir, né? Diga, obrigada, Luan. E o prazer, ele se comprou. O segundo mais novo. E o terceiro mais novo. Não vai sobrar uma toda, não. Eita, amiga. Eita, amiga. Tá pegando mais prazo. Feliz. Vai sobrar uma nova. Vem, Gabriel. Vem, Gabriel. Vamos, Maurício. Vem aqui. Vem. 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 Vem.